Abre! Ioo! Vamos lá! Rina! Você tem que comer esses vegetais, amiga! Hã? Você tá falando sério? Esse brócolis aí é muito suave! Que suspeito! Não fique triste, é saudável mel! Corte aquele brócolis! Não? Aquele chocolate? Meu, olha! Aquele momento em que ela entende tudo! Hum! Bom demais! Rina, não fique muito empolgada, amiga! Am, nam, nam! Deixe sua mãe orgulhosa! Ups! Não é chocolate! Definitivamente não é chocolate! Por que você tá rindo? Já sei! Smoothie de brócolis? Rina, acho que não posso te apoiar nessa! Eu não acho que o Goblin Verde vai caber aí! Contanto que não seja eu que fique provando... Xarope? Rina, você deve estar ficando maluca! Essa não é a delícia que você pensa que é! Caramba! Rina, você deve estar ficando malucação! Shake de brócolis com chocolate, um especial da Rina! Rina! Perfeito! Rina, a apresentação é tudo pessoal! Vamos servir esse bonitão! Glug, glug, glug! Precisa de uma boa cobertura! Ah, sim! Rina, acho que você me convenceu! Isso parece bom! Espera! Olha! Uma cereja no topo! Como você me faz querer beber brócolis! Minha obra-prima! Uau! Uh! Eu quero! Ah! Troca! Com prazer! Agora eu entendi, Rina! Um shake falso por uma delícia real! Aproveite, você mereceu! Am-num-num! Simplesmente não consigo parar! Agora o momento da verdade! Hum? Bem, isso com certeza saiu pela culatra! Rina, acho que isso se chama vingança! Ups! Você mereceu essa! Urgh! Por quê? Abram em um, dois, vão! Uou! Ah! Um kit médico? Ok, então! Vamos ver quais são as guloseimas aqui! Hã? Isso não parece chocolate! Foi mal, amiga! Rina! Eu sei que tem coisa boa aí! Chocolate! Uau! Toma essa! Hum! Doutora! Eu não estou me sentindo muito bem! Eu preciso de um remédio! Hum! Tão bom! Tão achocolatado! Hã? Hum! Hum! E agora? Ah não! Uma vacina! Estou muito assustada! Manda vem, enfermeira Rina! Hum! Am-num-num! Uuuh! Lá, 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 lá! Olá, estetoscópio! Adeus, estetoscópio! Ah, sim! Isso que é coisa boa! Hum! Meu dente! Oh! Beleza! Uau! Se senta! Ela coloca a máscara facial e se prepara pra trabalhar! Ela tá com... Ah! Sem licença! Mas espera! Ela tem paixão! Uau! O que é isso? Um brinquedo? Rina! Como? Por quê? Que fofo! Não vamos precisar disso! Rina tá confusa! A dentista tá maravilhada com seu conteúdo! Vamos explorar essa anomalia científica! Um desentupidor? Ah! Por quê? Por quê? Sem palavras! Hã? Um homem inteiro! Alguém tava com fome! Obrigado por me tirar daqui! Tchau! Impossível! Kate quer começar a rodada com uma troca! De jeito nenhum! Isso é meu! Levanta! Você definitivamente tem que comer isso! Aposto que você queria que tivéssemos trocado agora! Ah, cara! Eu odeio pimentas apimentadas! Espera um pouco! É chocolate e bolo! Minha nossa! É tão saboroso! Eu posso comer tudo isso! Hum! Tô feliz que eu não troquei! Espera! Isso significa que eu tenho... Uau! Eu tenho o mesmo prato! Mal posso esperar pra dar uma mordida! Crunch! Oh-oh! Kate tem pimentas de verdade! Isso significa... Fuego! Ah não! Tudo tá queimado! Ups! Eu não sou bom em comer comidas apimentadas! Isso dá a Betty uma ideia cruel! Ela vai dar a Kate uma bebida aliviante! Mas isso não ajuda em nada! É molho apimentado! Coitada da Kate! Ela não deu sorte! Ao infinito e além! Suas chamas a levaram ao espaço! Oh-oh! Sem combustível agora ela tá caindo pelo cosmos! Ah! Coitada da Kate! Cuidado, Betty! Bom! Kate teve uma rodada e tanto! Ah! Kate deu uma espiada e viu dinamite! Espera um minuto! Meu sentido aranha tá em alerta! Isso cheira a doces e guloseimas! E tem gosto disso também! Agora a Betty precisa experimentar a comida dela! Oh-oh! Betty tem a dinamite de verdade! O tempo tá quase acabando! Ah! S.O.S. Ajuda! S.O.S! Precisamos de ajuda! Superman pro resgate! Ele tá voando e ouviu as meninas! Olá, Superman! Nós realmente precisamos da sua ajuda! Sim, eu resolvo isso sem problema, garotas! Eu tenho uma ideia! Vamos tentar isso! Ah! Nada tá funcionando! Bem, o tempo tá quase acabando! Melhor eu ir! O quê? O Superman foi embora? O que as amigas vão fazer? Vou usar minha motosserra! Não! Espera, amiga! Já sei o que fazer! Vou cortar os fios! Isso é tão assustador! Eu acho que é esse aqui! Espera! Ah! Minha nossa! Minha nossa! As garotas estão prestes a... Se deliciar? O cronômetro não era uma bomba! Era uma contagem regressiva pra doces! Gloriosos, gloriosos doces! As garotas estão muito felizes! Mágica! Uau! Isso é interessante! Kate e Betty têm pentes! Se não é comestível... Ai! Oh! Já sei o que fazer! É pra pentear o cabelo? Ahn? O quê? Kate tá se sentindo bonita agora! Olha só os cabelos dela longos e exuberantes! Tão bonita! Bete tá animada porque o seu cabelo também precisa ser penteado! Oh-oh! Acho que tá preso! Ufa! Consegui tirar! Minha nossa! Meu pente é de chocolate! E é tão gostoso! Ah, cara! Queria que o meu pente fosse de chocolate! Isso parece tão bom! Ah não! Algo tá acontecendo com o cabelo da Betty! Ufa! Uau! Agora o cabelo dela é feito de chocolate! Isso nunca aconteceu antes! Kate quer provar! Ahn? Kate! O que você tá fazendo? Nham-nham-nham! Betty tá em uma situação cabeluda! Kate finalmente tem seu chocolate nessa rodada! Isso é incrível! Quem diria que eu amaria tanto cabelo de chocolate? Kate, por favor, para e não vai sobrar nenhum cabelo! Ah, cara! Isso é tão delicioso! Eu amei! Ah! Você pegou tudo! Oh! Eu vou te limpar! Uh! Que brilhante! Eu posso usar a sua cabeça como espelho! Acho que você não vai precisar mais desse pente agora! Ah! Brincadeira! Uma olhada nessa fonte de chocolate! Uma cachoeira de doçura! Ah, sim! Mas o que mergulhar nisso aí? Com certeza alguns morangos! Talvez doces? Uh! Já saquei! E enviar! Donuts! Agora estamos abalando! Pirulito de melancia! Melancia! Ai, meu amigo! Algo mais? Um sapato? Tá bom, então! Que belas escolhas temos aqui! Não seja tímida! Manda ver na melancia! Ela tá indo com tudo! Ah, sim! Incrivelmente bom! Prontinho! Maravilhoso! Bem, dá uma mordidinha! Tão fresco! Hum! Val, não! Você não pode comer nenhuma das guloseimas da Stacey! Desculpe, senhorita! Santa delícia! Isso parece incrível! E cara, eu me sinto mal pela Valerie só poder assistir! Val tá perdendo a cabeça aqui! Aham! Não seja tão arrogante, Stace! Val teve uma ideia! Um sapato de chocolate com certeza é uma boa! Ah, sim! Tão delícia! E quando ela tá prestes a morder... Preparar! Apontar! Peixe! Isso mesmo! Val baixou o app! Peixes de chocolate cru! Não, não, não! Ah, Stacey! Ah, Val! Você pegou ela de... Hambúrgueres! Tô dentro dessa! E olha só todas essas cores malucas! Parecem os hambúrgueres de Siri! Seria esse o crossover do Bob Esponja que a gente não sabia que precisávamos? Yum! Tão bom! Isso com certeza acertou no ponto! As meninas acabaram com a primeira rodada! Agora, qual será o gosto desse rosa? Experimenta, Stacey! Como esperado! Delicioso! Agora esse pão bem vermelho! Mais! Oh-oh! Isso não vai acabar bem! Sem movimentos bruscos! Gah! Meninas, se acalmem! Parem! Uou! O quê? Um lanche alegre? Acho que vocês podem se entender por um segundo pra abrir isso! Que legal! Deixa eu ver o que tem dentro! Não acredito! Hambúrguer gigante de chocolate! Servido ao seu gosto! É tão grande que as duas ficaram bem felizes em dividir! Hum! Bem no ponto! Simplesmente derrete na boca! Ah! Acho que essas duas estão finalmente felizes e calmas! O que foi, Stace? Ei! Acho que a caixa é comestível! Diz Stacey! Eu não tô zoando! Experimenta! Tudo bem, então! Ah, cara! Você não tava brincando! Isso realmente tem gosto de doces! Ai, a Val tá no céu! Hã? Você ouviu isso? Aaaaaah! Bem, isso não saiu como planejado! Pobre Val! Stacey não tinha ideia, ela diz! Mas ela vai ficar feliz em tirar uma dessas refeições de suas mãos! Aproveitem, meninas! E... Alguém ajuda a Val! Tudo bem, moças! Abram! Vamos lá! Curso de goma gigante! Agora a gente tá se entendendo! Tão achocolatado! Mal posso esperar pra descobrir qual é o sabor! O da Val tá bom! Delicioso! Ei! De onde veio esse waffle gostoso? Ah, e um ralador! Daora demais! Plastas de chocolate em waffles saborosos! Que delícia! Ótima ideia, Stace! Isso parece incrível! Agora conta pra gente como tá! Tô ficando com água na boca! Val pede pra usar o seu ralador! Ela tem um plano próprio! Olha! Pequenos ursinhos caem no waffle da Val! Raspas de goma! Não é um toque nada mal pra qualquer sobremesa! Parece ótimo, mocinha! Continua assim! Muitos sabores! Iiiiick! Agora é pro teste de sabor! Esses waffles de sobremesa tão realmente me fazendo querer um café da manhã chique assim! Delicioso! Vai nessa, Val! Val, dá o seu selo de aprovação! Vocês duas são realmente criativas! Mas agora é hora de ter um simples ursinho de chocolate! Eu gosto da cara de... Que cheiro é esse? Não é a mel dessa vez! Abra! Iuuu! E aí está! Peixe cru pra você! Iuuu! Iuuu! Quem tá rindo agora, amiga? Você primeiro! Eu? Não olhe! Só... Seja corajosa! Iuuu! 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 Mel acha que ela pegou o peixinho de chocolate quando na verdade foi a Rina! Você é uma boa atriz loirinha! Mel tá preparada pra grandeza! Mel tá preparada pra grandeza! Iuuu! 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 Uma tigela de frango! Só o que eu gosto de ver em uma barriga com fome! Iuuu! Iuuu! Bem também! Mas agora as verdadeiras questões! Quem tem o frango de chocolate? Vai! Vai! Hum! Não é a Rina! É! Tá bom! Nós aceitamos! Com um pouco de ketchup! Eu disse pouco! Tá mais pra muito! Pouco, muito, muito! Minha nossa, Liri! Você gostaria de um pouco de frango com todo esse molho? Vez da Mel! Hum! Chocolate frito empanado! Isso também pede um pouco de molho especial! Manda bala, calda de morango! Uh! Sim! É disso que eu tô falando! Vai lá! Esse balde não vai se comer sozinho! Tão delicioso! Hum! Uou! Cara! Seus ossos! Rina, eu sei que temos uma lata de lixo por aqui em algum lugar! Abaixa! Uou! Hihi! Ai! Irina! Você acordou a fera dentro da Mel! E ela tem a gentileza de te ensinar um pouco de molho quente às suas asinhas! Vamos ver o que você acha! Muahaha! Aproveite! Hã? 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 Oh! Oh! Gah! Ela vai explodir! Fogo! Fogo! Aí! Apague o hálito de fogo da Rina! Fio! Fio! Eu sabia que usaríamos essa coisa aqui! Hã? Ficamos por aqui com o franguinho! O quê? Você! Droga! Oh! Frango com chocolate derretido! Fio! Sem problemas! Eu chamo isso de chocolate quente! Glug glug! Tudo fica bem quando termina bem! Pra Mel, é claro! Haha! Oh! Uau! Menina rica tem tudo! E uma pizza normal pra Mary! Hum! Urgh! Não é justo! Delícia de chocolate com chocolate! Oh! Baby! Pense, Mary! Pense! Oh! Sim! Não quer mergulhar o queijo no chocolate? Quem iria querer? Mas essa casca é uma maravilha que não pode ser batida! Nom nom! Oh uau! Tão bom! E isso não é tudo! O que você faz com uma pizza e uma fonte de chocolate? Bem, por que não fazer um canudo? Todo chocolate e nada de queijo! Incrível! Hum! Leila super quer tentar! Entra, amiga! A água tá ótima! Quê? No fim, não é chocolate limitado! Ai, sim! Doce gelatina de mel! Haha! Feito com ouro de verdade! Cachau! Uou! É muito delicioso! Ok, senhorita Leila! Hum! Xuxa! Hum! Vai, amiga! Vai! Parece incrível! E o gosto? Hum! Melhor ainda? Tudo que a nossa amiga pobre tem é um pacote de M&Ms! Do dia das bruxas do ano passado! Ai, não é justo! Eu queria estar no lugar da Leila agora mesmo! Hum! Não se preocupe! Mary é uma garota com um plano! Enche a garrafa com doces! Sim! Faça o dois, adicione o chocolate! Não custa um centavo a mais! Vocês não tão prontos pra isso! É hora de experimentar? Não antes de adicionar esses mentos! Mentos? Ai, Mary! Você tá brincando com o perigo aqui! O pacote todo! Você consegue aguentar esse geladinho extra? Preparada? Ela resfria instantaneamente o chocolate com o seu hálito de menta! Agora dá uma olhada! É gelatina! Gelatina de chocolate duplo devo acrescentar! Toma essa, Leila! Ahn... Quando você descongelar... Sinto muito! Alguém pega um casaco pra ela! E um chá bem quente! Hãn? Um lindo bolo feito de ouro versus... Essa abominação! Hum... Que mancada! Uma fatia do bolo da Leila vai te deixar com dívidas! Serião? E é arco-íris por dentro! Coberto de chocolate! Eu tô babando aqui! Hum... Hum... Agora de volta, Mary, seu bolo de vegetais! Leca! É nojento! Talvez um chocolatinho ajude! Não! Ok! Vamos sumir com esse sabor horrível com um chocolate saboroso! Mandou bem! Mary começa a cobrir o seu bolo! Continua assim! Eu não quero ver nenhum vegetal aqui, amiga! Isso parece... bom! Tipo, incrivelmente bom! Leila também acha! Tchau! Ela faz a troca! Sem saber do que se trata realmente o bolo da Mary! Pelo menos alguém tá feliz! Ai, cara! A Leila vai cair nessa! Um grande pedaço de brócolis já é o suficiente! Ah, não! Não! Você foi enganada, amiga! Mary! Mandou bem! Traga as delícias! Geleia delicinha! Hum... Sim, essa cobra sorrateira não parece divertida! Nada divertida! Hum... Ideia? Bling! Olha esses brincos! Extensões de cabelo pra medusa? Selfie! Colher de açúcar! Hum... Olha só esses likes! Betty, você quer ficar como a Nancy? Ahn... Vai te custar! Ahn... Ok! Agora o que temos em nossa carteira? Moedas sobre moedas... Ups! Ah, bem! Aqui! Quatro, cinco... Né! Sinto muito, Betty! Pelo menos ainda temos essa pasta de açúcar misteriosa! Nham! Quê? Yo, Nancy! Que tal agora? Ixi! Ok, então! Sem abraços! Pode levar! Golaço! Pet, 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 pet! Aí vem o morcego! Uou! Olha essas geleias! Olho, olhudo! Vamos comer! Nham! Parece que a Betty tá se divertindo muito! Vem aqui, olhudo! Chegando! Ahn... 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 Quê? Ahn... Piu! Ahahahah! Se você soubesse, Betty, como isso aconteceu... Ahah! Como é que é? Ahn... 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 Nada ainda? Velas impossíveis de apagar! Eiu! Boom! Ei! Ache que a cabeça da Betty pegou! Ei! Hora da comida no três! Um... Dois... Ahn... Adi! O que poderia ser mais importante do que um docinho? E por quê você tá deixando essas delícias pra Luli? Hum... Abre! Isso não é comestível! E o da Dolly? Chocolate! Ai, Lowry! Você tá pensando no que eu tô pensando? Aí sim! Derreter! Estou apenas seguindo sua liderança, senhorita! Agora que derreteu! Snip, snip! É um chocolate? Ah, não! Acho que todos sabemos o que é isso! Ih! Oi, Dolls! Finalmente prontas pra abrir? Ok! Lowry é uma boa atriz! Trocadinha? Lowry conseguiu exatamente o que queria! E um ou dois olhares estranhos? E a Dolly tá feliz com qualquer coisa, menos com o Cococolate! Estoura! Uau! O pirulito era pra Lowry! Mas não mais! Sinto muito, arco-íris! Hum! Para! Arco-íris! Nunca mais! É hora de... É hora de... Uau! Olha só essas máquinas de chiclete! Gelatinas pra Lowry e chocolates pra senhorita Dolly! Aí sim! O que melhor pra colocar do que uma moeda de chocolate? Uau! Chocolate dentro, chocolate fora! Esse é o lema! Ha! Delícia total! Lowry! Eu quero um pouco de gelatina agora! Hum... Hã? Meu! Eu não vou nem perguntar onde você conseguiu um mega ímã! Tudo que me importa são essas moedas! Golaço! Dê! Você tá sem moedas! E sem sorte! Lowry tem tudo agora! Hihi! Agora que a máquina tá carregada... Vamos pegar nosso prêmio! Roda! Roda! Gira! As mercadorias tão chegando! E tão chegando mesmo! Sim! Sinto muito, Dê! Doces que transformam em animais! Haha! Na pilha da Lowly? Ai, minha nossa! Isso não vai acabar bem! De jeito nenhum! Nham! Ih! Você tá sentindo... Ah! Bah! Bah! Ou o que seja o barulho dos morcegos! Ah, Nina! Saca só esse chiclete gigante de chocolate! Que incrível! Sinto muito, Kate! Com certeza é melhor do que nada! Hora da bolha! Store todas pra ganhar! Tão na hora! Quê? Aqui tá o seu prêmio! Aí sim! Estamos no paraíso! Hum! Ok, Amina! Precisamos tentar isso! Que? Tão assustadoramente grande! Morde! Hum! É realmente bom, hein? Mas... Ela queria bolhas como o da Kate! Kate diz... Podemos fazer isso acontecer! Prepare-se! Ai, cara! Isso vai ser loucura! Vai lá! Haha! Pop! Ah! Kate! Uou! Maravilha! As duas meninas têm o molho de doce mais da hora! Mina tá indo direto pro seu! Sem tempo pra chuchar! Hum! Kate, tenta você! Essa coisa vai ser ultra chicletosa, né? Pode crer! Folha! Boa! Olha só, Mina! Uaaaaaah! Bem, agora que cuidamos disso! Haha! Vamos dar uma elevada nesse banquete! Chocolate! E chiclete! Hum! Perfeição! Hum! Voltou das suas aventuras? Yep! E ela tá prestes a ter uma doce vingança! Literalmente! Dá uma olhada! Kate, quer um pouco? Quero! Tão gostoso! Obrigada, Mina! Ah! Uh! Mas, Kate! Tem um porém! Você quebrou o biscoito do desafio! Tenho que admitir, Mina! Essa foi boa! Hey-oh! Isso são sandubas de doces? Aí sim! E eles são incríveis! Nunca vi nada assim antes! Ah! Hum! Hum! Ah, Mina? Você já terminou? Quem te disse que você pode pegar um? Da hora! Ideia? Palhaço maluco! Princesa? Palhaço maluco aqui! Pedindo um hambúrguer! Acho que é melhor pra Kate só dizer sim! E agora? Me chama loirinha! Obrigada! Mais um? Ai, cara! Tá bom! Eu não acho que a Kate vai conseguir comer desse jeito! Urgh! Você escolheu uns alter-egos meio estranhos, amiga! Mas, caraca! Você pegou todos os lanches da Kate! Ela pode pegar um de volta! Ei! Ah! Ah! Qual é o problema dela? Muito obrigada! Isso é tudo, galera! Agora é hora do momento que todos esperávamos! Erros de gravação! Como vocês podem ver, nosso elenco é hilário! Se você gostou do vídeo, não esqueça de se inscrever e apertar o sininho! Novos vídeos são lançados o tempo todo se você piscar sem tirar falta deles! Então vai e clica no sininho! Câmbio Equipe Desligo! Até mais!